Eu que quero mais para o nosso povo, eu também não sou louco de querer andar para trás. Mas eu dou trabalho, eu quero mais, eu tenho pressa, não tem nada que me impeça. Quando eu quero, eu corro atrás, eu quero alguém que ame... Olá, Mairis! Está começando a nova campanha eleitoral. E acredito que homens e mulheres de bem têm que estar envolvidos. Temos que pagar um preço por amor à sua terra e ao seu povo. Temos a consciência que todo homem que se envolve na vida pública tem que fazer história, para ser lembrado por muitos anos. O primeiro mandamento para você se envolver na política é amar as pessoas, é cuidar de gente, como cuidamos da nossa família. Às vezes, temos vontade de se isolar, de viver a nossa própria vida, pelo cansaço, pelos diversos problemas que lhe traz a política. Mas quando vemos que ainda nos é essa força ainda, para fazer um pouco mais por aqueles que mais precisam, isso nos encoraja a enfrentarmos mais uma campanha eleitoral. Hoje, aos 41 anos, tenho plena certeza de que temos um chamado para essa obra árdua e difícil. A vida é muito que não é fácil. Muitas das vezes choramos em silêncio e guardamos muita coisa para si próprio. Mas eu acredito ainda que podemos fazer muito mais por essa terra. Há momentos que achamos que vamos desistir. Agora há pouco tempo, perdemos alguém muito especial. Alguém que sempre estava do meu lado, alguém que sempre estava disposto a pagar um preço por a gente. Fabrício Rios Freitas, um tio, um irmão. Alguém que eu quero dedicar a essa campanha inteira, se Deus me permite, essa vitória. É esse homem que sempre esteve ao meu lado. E quero reafirmar. E não será esquecido em nenhum momento dessa campanha em minha vida, Fabrício Rios Freitas. Serei candidato novamente. Candato a vereador pelo PDP, um partido simples, um partido de pessoas humildes. Queremos concorrer a essas eleições. Nosso número é 1, 2, 3, 4, 5. Conto com o seu voto, conto com o seu apoio e até mais. Muito obrigado.